Hoje aqui nessa aula eu vou te ensinar 12 louvores da harpa simplificado, fáceis, com apenas 3 acordes para você tocar na sua igreja, na sua casa, em roda de amigos ou até mesmo em familiares. Fica comigo até o final dessa aula que você não vai se arrepender. E aí meus irmãos, sejam muito bem-vindos aqui nessa aula, é um prazer imenso você aqui comigo. Se você quer aprender o violão para tocar na sua igreja, tocar em casa, em visitas, em famílias ou até mesmo tocar para você, para você aproximar mais de Deus, eu recomendo você se inscrever aqui nesse canal tocando do botãozinho vermelho para você não perder nenhum conteúdo aqui desse canal. Vou te passar os acordes aqui, esses louvores é bem simples, eu preparei com o maior carinho para você tocar de uma forma facilitada ainda aqui nessa aula, tá bom? Então bora lá, vou te passar os acordes, e os acordes aqui é os acordes bem facilitados. Então temos aqui o acorde de Sol maior, tá? Se você está aprendendo agora, a gente tem a casa 1, casa 2, 3, 4, 5, e assim sucessivamente, as cordas vão contar de baixo para cima. A corda 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza? Dedo 1, 2, 3 e 4. O dedo 1 vai apertar aqui, ó, na segunda casa da quinta corda. O dedo 2, terceira casa da sexta corda. O dedo 3, terceira casa da segunda corda. O dedo 4, aqui na primeira casa, primeira casa não, primeira corda, terceira casa. Beleza? Temos aqui o acorde de Sol maior, a letra que vai representar na cifra, a letra G. Próximo acorde é o acorde de Ré maior. Ele é montado assim. Então o dedo 1 vai aqui na terceira corda, segunda casa. Dedo 2, segunda casa, primeira corda. Dedo 3, casa 3, corda 2. Tocar da corda, a corda para baixo. Letra que representa esse acorde, a letra D de Dado, beleza? Você vai precisar dessas letras para você tocar os louvores na cifra. Próximo acorde, e último, é o acorde de Dó maior. É um acorde aqui que a gente monta aqui na primeira casa da segunda corda. Dedo 2, aqui na terceira, é... Segunda casa da quarta corda. Terceira casa, quinta corda. Tocar da quinta corda para baixo. Agora o ritmo que você vai colocar nesse zin da árvore é bem simples. Ela fica aqui, ó. Baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo. Fiz o sol maior. Então vou fazer a levadinha aqui com a ponta do dedo aqui para baixo. Duas vezes. A ponta do dedo polegar duas vezes para cima. E a ponta do indicador duas vezes para baixo. Então você pode ver que é duas levadas para baixo. Duas para cima. E duas para baixo. Ficando baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo. Baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo. Lembrando que esses louvores da harpa tem a estrofe e o refrão. Estrofe e o refrão. Então se você conseguir tocar o estrofe e o refrão, você vai conseguir tocar todo esse louvor. Beleza? Uma dica que eu vou te dar aqui. Tem louvor, tem acorde que vai ficar um pouco mais rápido do que o outro. Como é que é o sêmico? Eu ando na cifra. Assim que você estiver tocando louvor, você vai ver que o acorde vem mais rápido. E você tem que fazer da seguinte forma para você conseguir tocar. Então, por exemplo, se eu estiver aqui no sol, eu tenho que tocar duas vezes no sol, duas vezes no dó e volto com a batida aqui. Cima, 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 baixo, baixo. Como, por exemplo, louvor grandiosos e astroso. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandiosos e astroso, grandiosos e astroso. Beleza? Você viu que eu fiz o sol, duas batidinhas nele, duas batidinhas no dó e voltei com a batida no sol. Alguns louvores vai ser assim aí. Agora você vai conferir esses louvores para você tocar com esses três acordes com essa batida que eu te ensinei. Deus enviou seu Filho amado Para perdoar Para me salvar Na cruz morrer Por meus pecados Mas ressurgiu E vivo com o Pai está E vivo com o Pai está Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Posso crer no amanhã O amor não há Não há Mas eu bem sei Eu sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos, no meu Jesus, que vivo está Cristo já nos preparou, o manjar que nos comprou E agora nos convida a cear E com o serecha o andar, e de graça a Deus te dá Vem pra mim, com tua alma saciar Vencerá o resto e chama, vencerá Mesmo hoje tu te pode desafiar Louvos, pois, multiplicou O ano em mim o transformou Vem pra mim, com tua Jesus, vencerá Sinto minha alma, a Deus suplicas E não recebes, confiando ficas E suas promessas, que são muito ricas E infalíveis pra te valer Por que te abates, oh minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Era um pecador, andava sem Jesus Não tinha esperança, nem divina luz Hoje sou remido, Cristo me salvou Com seu sangue, que amor me concedeu Concedeu Jesus, gozo e santo e celeste luz Cristo breve, do céu descerá E consigo então me levar Quero trabalhar pro meu Senhor Trabalhar e orar Vando a palavra com amor Quero eu cantar e orar Eu culpável, quero estar assim na punha do Senhor Trabalhar e orar Na ceará e na ceará e na ceará e na vinha do Senhor Meu desejo é orar E ocupável, quero estar assim na vinha do Senhor Vim-me nas promessas do meu Salvador Cantarei louvores ao meu Criado Fico na dispensação do seu amor Vim-me nas promessas de Jesus Firme, 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 firme Firme nas promessas de Jesus Ó Cristo, firme, firme Sim, firme, 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 firme Tanto, firme, 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 firme Cantos como areia do mar Que gozo sentirá Todo salvo, pois verá Sim, cantos como areia da praia Senhor meu Deus Senhor meu Deus, com meu maravilhado Fico a pensar nas obras de Tuas mãos O céu azul, estrelas pontilhado O Teu poder, mostrando a criação Então, minha alma, canta-te Senhor Tão grande és Tu Tão grande és Tu Então, minha alma, canta-te Senhor Tão grande és Tu Tão grande és Tu Pelo mundo brilha a luz Desde que morreu Jesus Pendurado lá na cruz O Calvário Os pecados carregou E de culpa nos lembrou Com o sangue que mandou O Calvário Pelo sangue Pelo sangue Somos redimidos, sim Pelo sangue carmesim Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue de Jesus O Calvário Show de bola Se você conseguiu tocar alguns louvores Comenta aqui Deixa eu saber se você está conseguindo praticar com essa aula Tenho certeza que alguns você teve mais facilidade do que os outros Então, para isso, você continua voltando à aula para você praticar Agora a gente vai passar para os próximos louvores Que é uma batida um pouquinho diferente Mas também é super fácil Uma batida bem animadinha para você aprender Eu acho que você percebeu também Que o que acaba ajudando o iniciante no violão É ele ter acesso a cifras certas Cifras fáceis Simplificadas com 3, 4 acordes O máximo para você estar praticando Para isso, eu criei um e-book com 70 hinos da harpa Sem pestanas São esses louvores que você está vendo aqui Essas cifras estão disponíveis na nossa apostila com 70 hinos Para você ter acesso Para você ter o seu e você imprimir e encadernar o seu material Vou deixar o link aqui na descrição Para você ter esse e-book Para você conseguir tocar diversos hinos da harpa Com 3 acordes Com 4 acordes simplificados Tá show de bola Recomendo você ter a sua Vou deixar o link aqui na descrição Ou no primeiro comentário fixado Agora a batida dos outros louvores Que você vai aprender É uma batida que fica um pouquinho mais rata Ficando assim Baixo, baixo, cima Cima, baixo Então Baixo, baixo, cima Cima, baixo Você pode perceber agora que é um pouquinho mais rápido Baixo, baixo, cima Cima, baixo Então Baixo, baixo, cima Cima, baixo Terminei e vai de novo Baixo, baixo, cima Cima, baixo De novo Mesmo os acordes com uma batida diferente A outra batida é duas para baixo Duas para cima e duas para baixo Agora essa batida é o ritmo rock que a gente chama Que é o ritmo mais rápido Ficando assim Baixo, baixo, cima Cima, baixo Baixo, baixo, cima Cima, baixo Quando cima, baixo Eu terminei Aí eu vou de novo Mais de novo Baixo, baixo, cima Cima, baixo Baixo, baixo, cima Cima, baixo Então devagarzinho Com essa batida você toca esses seguintes louvores Soltados somos de Jesus A vitória A vitória a Deus nos dá Breve vamos terminar A batalha a batalha aqui Os guerreiros se preparam para grande lutar É Jesus o capitão que avante os levará A malícia dos inimigos A malícia dos inimigos marchas em volta Cuma na vida Certa que a vitória tem de porción Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava No lance imprevisto, na frente eu me encontra Até que eu possa ver a glória se alegando da vitória Onde Deus vai me coroar Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis E os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus